Uma satisfação nós estarmos aqui, o Senar Mato Grosso é uma obra do Senar que o nome já fala, Núcleo Avançado de Capacitação do Senar Mato Grosso, e é o 38º que nós estamos inaugurando. Nós temos 50 e poucos NACs no Estado, mas alguns são unidades que são dentro já de sindicatos que possuem estrutura. Aqui é uma unidade separada como tem mais 37 no Estado de Mato Grosso. E para nós é uma satisfação. É um ambiente que dá oportunidade para capacitação, tanto nos cursos de aperfeiçoamento, como também de profissionalização, como nós temos alguns parceiros aqui em Autogart. E isso para nós do sistema Senar é importante. Fazemos parte do sistema Fomato e nós somos o braço educacional do sistema. Então para isso que nós estamos aqui hoje, e agradecer ao seu José Milo por ter nos convidado para participar dessa festa aqui, que para nós é importante e também eu acredito que para o município de Autogart também seja. Bom, e a gente tem acompanhado o trabalho do Senar por todo o Estado de Mato Grosso, justamente essa preocupação em qualificações, que possibilita para o nosso Estado, que é um dos maiores Estados produtores do agronegócio, esta qualificação, um retorno melhor a nível estadual também. Sem dúvida. É uma preocupação geral. Como a gente conversa com todos os entes do setor produtivo do Estado, e isso engloba também tanto a indústria como o comércio, os prestadores de serviço, nós sabemos a dificuldade de mão de obra. E todos esses segmentos falam da falta de mão de obra. E nós estamos buscando uma alternativa para ver se conseguimos aí minimizar esse impacto que está agrando para o Estado. Porque nós temos pouca gente, então nós não temos condição de ter. Se você pegar o Senar Goiás, Senar Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, é bem diferente do nosso aqui. Porque eles têm mais gente para fazer capacitação, nós temos pouca gente. Então isso também é um obstáculo para nós. Mas nós estamos tentando aí de uma forma ou de outra mudar, levando os cursos com mais qualificação. Nós estamos modelando mais cursos mais profundos, principalmente na questão de operação de máquinas por causa da tecnologia. E a partir de julho nós teremos aí de três a quatro cursos que saem, por exemplo, só para te dar um exemplo, de 36 e 40 horas de aperfeiçoamento, nós vamos fazer um curso de qualificação entre 300 e 320 horas. Então é um curso completo que são quase dez vezes mais horas do que um curso conversional de aperfeiçoamento. Então isso para nós é importante e nós estamos tentando fazer aí no Estado de Mato Grosso como um braço educacional do agro. Bom, e a população que nos assiste agora sempre ficará atenta a toda divulgação de qualificação e aproveitar o espaço aqui que está amplo, moderno e aconchegante. Exato. Quem busca a qualificação pelo Senar tem que procurar o Sindicato Rural, porque é o nosso parceiro em todos os municípios. Nós temos 94 sindicatos, mas hoje nós temos 142 municípios. Porém, todos os municípios do Senar atendem de uma forma ou de outra através do sindicato. Porque apesar de nós só termos 94, tem sindicato que atende dois, três municípios. Na questão do Senar, então a gente faz um termo de cooperação com o sindicato, o sindicato atende os outros municípios que não têm sindicato. Então isso para nós é importante. Então procure o seu sindicato rural que você vai ser atendido e procure uma capacitação que nós estamos aí para atender todo mundo.